As Secretarias Estaduais de Saúde, elas têm um programa chamado DST-AIDS. O DST é um título que se dá às doenças sexualmente transmissíveis. A AIDS não precisa comentário, né? Esse departamento, ele cuida para que todas as doenças não transmissíveis, ou melhor, transmissíveis através da sexualidade ou da prática do sexo, ela seja, tenha a sua cura. É o departamento que cuida, né? Agora, o departamento, o DST, ele cuida, por exemplo, da AIDS e outras doenças, por exemplo, hepatite. Todos os tipos de hepatite. O que nós vemos é que a hepatite, ela não é divulgada porque os governos não querem gastar dinheiro, mas a hepatite, ela é menos perigosa do que a AIDS. Apesar dessa promoção toda da AIDS. Sabe por que essa promoção? Porque eles ganham dinheiro em cima dos remédios. Olha, o laboratório, não é só o laboratório. A maior parte dos empresários contribui financeiramente com os governantes para as suas eleições. Quem tem hepatite, sabe do problema que é o hepatite. Como eu disse, os governantes não dão importância nenhuma. Porém, para a AIDS, eles dão importância. Porque houve aquele AOE, né? Coisa de 15, 20 anos atrás. Então, eles dão importância. Agora, podem pesquisar. Podem pesquisar, vocês vão ver. A hepatite, ela tem uma vantagem. Que, aliás, eles botaram no DST. Não entendo por que. Porque ela é pouquíssimo transmissível através da relação sexual. Ela, quer até alertar, ela pega através do sangue. E isso acontecia muito antigamente quando não havia esse controle, né, do sangue. Parece que é a partir de 96 que começou, 93, que começou a ter esse controle. Agora, o estranho disso tudo é que para evitar a transmissão da AIDS, eles distribuem camisinhas no carnaval. Preservativos, é mais bonito, né? A molecada chama de capa. Muito bem. E nós vemos que ela é pouco usada. Pega essas menininhas aí de 12, 13 anos e elas estão tudo com barrigão. Esqueci, eu ia fazer uma brincadeira, como se diz lá do Norte. Mas, prenha, está tudo prenha, né? E por quê? Porque não usam camisinha. Mas, agora, o governo está incentivando o uso do gel. É o gel lubrificante. Quer dizer, vocês têm a matéria aí, vou colocar aí embaixo, lá em Presidente Prudente, está sendo distribuído. Se prevê, se eu me lembro bem, 8 mil pessoas. Quer dizer, vai distribuir para 8 mil pessoas, ao menos. Porque tem sempre aquele por fora, funcionários que... Olha, eu sei de casos aí, de desvio de camisinhas, mas a gente não tem provas. Sem provas, não denuncie nada. Porque você poderá ser intimado a provar judicialmente. Então, não tem um problema. Mas, eu sei de muitos desvios de camisinha. Consequentemente, muita gente vai levar para casa e gente que não é do povo, não está ali. Né? Muito bem. Agora. Isto. Jair Bolsonaro? É, Jair Bolsonaro. Eu vou mandar esse vídeo para você, Bolsonaro. Seu filho também. Vou mandar para vocês dois. Isso, eu acho, que é um incentivo ao homossexualismo. Não tenho nada contra o homossexual. Sempre falo o seguinte. Não é no meu que arde. Portanto, eu vou usar a linguagem popular. Quer dar, meu irmão? Dê. Agora, o governo não tem que incentivar. Ou será que o governo está querendo incentivar? Para, sabe as meninas que ainda tem a capa, digamos assim, eu esqueci até como é que chama, né? Que mantém a virgindade. Será que ele não quer facilitar para que a penetração nas virgens seja mais suave e elas adoram? Consequentemente, haverá mais distribuição de cestas básicas, quando a pessoa é dura, né? Quando a pessoa está em situação ruim, salário-família, essas coisas todas. Bolsa, né? Bolsa-família. É bolso de abacuado. Tudo está cheio de bolsa. Aliás, na época do Fernando Henrique, tinha bem mais bolsa. Mas aí chegou o Lula e concentrou tudo numa bolsa. Então, é hora de cada um cuidar de si. E não o Estado ficar bancando com o nosso rico dinheirinho. Esse tipo de coisa. E como eu disse, eu considero um incentivo para que haja o homossexualismo. Amorista de novo, sem medo da verdade.